Os vídeos foram feitos por moradores do local. Trata-se do rio Pinhalzinho, que corta o bairro São Cristóvão. Quem mora ali já convive com mau cheiro quase que diariamente. Mas agora os peixes estão sentindo também essa poluição. No vídeo é possível ver dois morrendo, sem oxigênio. Peixe, tilápias, grande, já é a terceira vez que está tendo essas mortes. Só que daí eu fiquei triste porque o prefeito sortou peixes pequenininhos lá no lago Aratimbó. E esses peixes, com a correnteza da chuva, veio para os nossos rios. E os nossos rios estão poluídos. Estão poluídos com rede de esgoto. Porque tem cano ladrão dentro de bueiro, que a gente tem como provar. Fossas aqui no nosso bairro, que tem cano ladrão dentro do rio. Os peixes vêm com a correnteza das chuvas, onde está morrendo aqui no nosso bairro. E são peixes de tilápias, que as pessoas podem comer. E tem trabalhadores da Sanepar, que vão nesse rio ali pescar. Eu fui até eles e falei, não pesca mais esses peixes, porque estão contaminados. Esse outro morador também sabe da situação e pede providências. Não sei se é o esgoto, é contaminação de água que vem pelos rios, fora de empresas, alguma coisa. Mas a água nossa, do nosso rio aqui, é muito suja. Não parece água de rio não. É muito suja essa água nossa aqui. Então os peixes que estão ali, no dia que eu vi, tinha pássaro eu pegando, comendo, os peixes estavam mortos. Tinha uma lontra lá. Então, quer dizer, os peixes estavam descendo embora. Se nós tivéssemos pegados no dia, vocês iam ver quantos peixes mortos estavam ali. A assessoria de imprensa da Sanepar emitiu uma nota e esclareceu que a mortandade de peixes registrada no ribeirão Piãozinho não está relacionada com os processos de tratamento de água ou de esgoto. O local onde foram feitas as imagens dos peixes mortos fica a um montante de mais de 500 metros do ponto de lançamento do efluente do esgoto tratado, na estação de tratamento. O ribeirão é bacia de drenagem das galerias pluviais da cidade. O ponto onde foram encontrados os peixes fica antes do local onde é feito o lançamento do esgoto tratado. O Instituto Água e Terra também vai verificar essa situação. Uma equipe, inclusive, deve ser montada para fazer a coleta da água. Nós estamos monitorando, nós recebemos essa denúncia no dia de hoje, né? E pudemos ver os vídeos agora há pouco. Sabemos que é um rio muito castigado, que o Marama cresceu no seu entorno, né? Teve diversos frigoríficos, não, teve dois frigoríficos ali, indústria alimentícia, oficinas mecânicas, poços de combustível lançando ali. Então, é um rio muito saturado e o Marama. Infelizmente, sua vida ali, a parte de ictiofauna, que é a parte de peixe, ela já é bem debilitada, né? Então, nós, devido a todas essas circunstâncias tudo, nós conseguimos compreender um pouco do que é aquele rio e lutar também com medidas junto ao Ministério Público, a gente tem algumas propostas já, para tentar solucionar a parte, assim, ambiental na questão de áreas de preservação permanente, que visa melhorar um pouco da qualidade da vida marinha ali naquela área, né? Mas, assim, nesse específico caso, né? Nós vimos ali que a questão de espumas juntando tudo na área, que é o que a gente chama de surfactantes, né? Que são derivados de sabão, de produtos assim, que eles acabam sufocando os peixes. Então, nós vamos estar fazendo uma análise ainda no dia de hoje, vamos estar fazendo uma coleta dessa água e vamos estar encaminhando para o nosso laboratório em Toledo, que é onde ele é habilitado para fazer esse tipo de análise desses materiais, para saber o que tem dentro da água. A recomendação ali para a população é que não haja nenhum tipo de pesca, no caso. Não. Primeiro que não vai, no vídeo até a gente vê um atilápia ali, outra, mas não são, não é uma área com uma vulnerabilidade boa, tanto para banho, quanto para pesca e consumo desses animais, né? Entramos em contato com a Prefeitura também, que informou em nota que nenhuma reclamação chegou ao meio ambiente. Mesmo assim, a Prefeitura enviou uma equipe para verificar a situação e colher informações com moradores e emitir um parecer quando a análise estiver concluída. E isso deve levar alguns dias.